Bom dia! Hoje eu resolvi trazer vocês aqui em Timon novamente, que eu sei que dá visualização. Olha aqui, estamos em frente à Seasa de Timon. Olha a panorâmica, a cidade super aditada, como se estivesse tudo normal. Vamos entrando aqui na feira, na Seasa. Eu não conheço aqui, estou conhecendo junto com vocês. Qual o preço das bananas? R$4,00 a 12,00, R$15,00 por 5,00. R$4,00 a 12,00, R$15,00 por 5,00. R$4,00 a 12,00, R$15,00 por 5,00, 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 R$15,00. É, tá, obrigado. A panelada aqui vende a balde. Gente, eu não estou vendo a entrada, que eu acredito que tem uns galpões, mas vamos já encontrar. Timão é como se fosse um bairro aqui de Teresina. Está ali a entrada. Quanto é que está o quilo de panelada? R$15,00. R$15,00. Em Teresina é R$19,00, gente. Aqui é mais em conta. Estou em busca da entrada. Ou então a CEASA resume-se a isso. Será que está... Esses galpões aí do lado, né, a CEASA? E por onde é que entra? Ah, está interditado, não é isso? Ah, está interditado. Então ficou somente essa rua lateral, onde é feito o comércio. Vamos lá, então, até o final. Interditado a CEASA, por conta da pandemia. Mas valeu o passeio. Olha, aqui que é a entrada. Infelizmente. Tão curto o vídeo. Bem, de qualquer forma, fizemos nossa visita. E a qualquer momento estou de volta. Beijos.